Salve aventureiros! Começando aqui mais um vídeo na gratidão, hoje é meu aniversário, então já deixa um comentáriozinho legal aí embaixo. Tô aqui fazendo nosso cafezinho ó, fazendo um rapidez com calabresa dentro e esquentando uma água pra poder passar o cafezinho. Hoje é meu dia, então hoje a gente vai aproveitar o máximo. A gente porque a Carol é minha mulher né, então ela tá indo comigo e eu aproveitando, ela vai aproveitar junto. Hoje então vamos tentar fazer uma coisa massa pra comemorar, porque não é sempre que a gente faz aniversário e sempre que a gente faz uma data, a gente tem que sempre agradecer a Deus porque é mais um ano de vida. Então bora que bora, bora começar esse dia maravilhoso, já deixa o like, se inscreve no canal se você for novo e bora pro vídeo. Cara, a rapidez é a coisa mais deliciosa do mundo, ó. Tem um pouquinho de calabresa dentro, vira tipo um pastel e nossa, é muito fácil de fazer. Cafézinho entourando e bora pro dia. E aventureiros, a gente vai no Beto Carreiro Road. Foi um presente dado pelo nosso parceiro da Brasa Pens, da nossa barraca e pela minha sogra também. Os dois deram valor, juntemos pra poder ir pro Beto Carreiro. E como eu já falei pra vocês, a gente tá do ladinho. Ó, daqui dá pra ver ali, ó. Ali é a Big Tower, um dos brinquedos do Beto Carreiro. E esse circo aqui do lado é a Escola de Circo do Beto Carreiro. É muito massa ali, eles ensinam o povo lá pra poder fazer os espetáculos lá no parque. E cara, eu tô mega feliz, mega feliz. Vamos no Choro Hot Wheels novamente. Vamos no Choro Hot Wheels, com certeza. Cara, eu tô bem feliz, a gente vai arrumar aqui a nossa baguncinha pra poder ir pra lá e curtir esse diazão lindo. Tem coisa melhor que aproveitar o seu aniversário no Beto Carreiro? Meu, tô louco pra ir pra lá. Bem que o Beto Carreiro podia patrocinar, né? Mas... Então, aventureiros, casinha fechada, bora pro Beto Carreiro. Aventureiros, seguinte, como é meu aniversário hoje, eu não pago. Só a Carol que tem que pagar. E a gente conseguiu um precinho mais bacana, então a gente vai ir hoje, né, lá. E quem deu o presente, como eu já falei pra vocês, foi o nosso apoiador, inclusive pra camiseta dele. E a minha sogra também terou o valor. Então, vai ser um dia massa pra caramba. A gente já veio uma vez aqui esse ano, foi lá no começo do ano, né, Carol? Foi lá no começo do ano, a gente veio. Ficamos dois dias aqui. E era aniversário da Carol também. Então, lá na entrada lá, ela tirou foto com um bolinho e ela ganhou um broche. Que é o que eu vou ganhar hoje também. Vou ganhar um bolinho e um broche. Que eu vou colocar no carro lá também, né? Então, bora que bora que vai ser massa demais, velho. Gosto muito do Beto Carreiro, meu. O Beto Carreiro é a Disney brasileira, né? A gente tá indo de a pé porque, como eu falei pra vocês, é aqui do lado do camping. É dois minutinhos de cá. Então, dá uns quatro, cinco minutinhos de a pé. Já vamos fazendo a trilha já, né? O cardinhozinho do dia. Então, bora que bora. A sombrinha maravilhosa. Gente, que sol, hein? Meu, que dia. Calor pra ficar na fila. Aventureiros, acabamos de chegar aqui, então, no Beto Carreiro. Vamos entrar aqui, o super castelão. Esse castelo é mais famoso do que... sei lá. Famoso demais. Feliz, Carol? Feliz. Tá vendo o maker arrumado ali. Tá tirando as fotinhas ali bonitinhas, ó. Esse negócio é pra dentro, ó. Tá. Aí, show de bola. Não, tá certo. Tá errado, não. Pera aí. Tá aqui. Aqui é a área de embarque pra nós poder entrar. Vamos lá. É a parte dos aniversariantes, que é onde a gente vai entrar. E vamos ver. Olha o que eu falei pra vocês do brocha. A última vez que a Carol veio, tinha bolinho. Dessa vez não tem bolinho. Mas tá bom. Mas e o brocha é diferente? Vamos colar lá no carro, lá, depois. Ficar bonitinho de lembrança. Verdade, o da Carol botou de lembrança, né? Vamos lá, então. Vamos curtir esse diazão massa. Então, aventureiros, entramos. E olha que massa isso aqui, olha. Enquanto entra, tem esses evaporadores de água. Porque, cara, é muito calor. O sol tá torrando firme aqui. Aí tem esses evaporadores aqui que jogam uma aguinha em vocês, olha. Que é refrescante. Olha que legal. Que massa, né? Olha. Dá vontade de ficar só aqui. Gente, seguinte, ó. Abriu o novo parque, que é aqui dentro do Beto Carreiro, que é da Nerf, tá? Uma nova atração, né? Uma nova atração. Uma nova atração. Que nem a Disney. Tem vários espacinhos de atrações diferentes. Isso. Tem do Madagascar. Tem vários. Tem do Hot Wheels. A Hot Wheels, que é os carros de drift. E tem o novo agora, que é da Nerf, que a gente quer muito ir. Que isso, porque eles estão montando o novo. Olha, Paulo, que aqui é a parte aqui no final. Todo mundo se junta aqui, tem umas atrações legais. É bem massa. Cara, é muito chão, né? Eu quero lá ver a Nerf, que deve ser muito massa. É, o novo do Brinquedo Nerf partiu. E bora que bora. Eu trouxe a GoPro pra gente poder gravar dentro dos brinquedos que molham. Que tem brinquedo com água. Sim. Tem dois ou três brinquedos. A Nerf é uma que tu se molha. E tá na comemoração de aniversário de 31 anos do Beto Carreiro, ó. Tem mais essa parte muito massa. A gente vai passar por todos os brinquedos, todos os cantos. Vamos direto lá pra Nerf. Pra ser mais rápido e a gente conhecer. Aqui na entrada, na verdade na entrada não. No parque todo tem esses mapas, onde mostra o parque inteiro, olha. A gente tá... Com as coisas são Masterchef, a gente. Comidas típicas que o Masterchef trouxe pro Beto Carreiro. E olha, a gente dá uma e meia, a gente vai aqui nos carros, nos drift. Aí tem tudo isso, olha. Tem a parte dos animais. Que, velho, quando a gente veio, eu não sabia. Os animais são de verdade, cara. Tem leão, tem girafa, tem uns bichos muito massa. E olha que top, velho. Então vamos lá participar. A gente tá mais ou menos aqui, ó. Cadê? Cadê a praça de alimentação? Aqui, né, a praça de alimentação? E aqui é o Em Breve, que é esse negócio que eles estão montando aqui, ó. Que é o Cowboy Land. Tá ligado? Estão montando. A última vez que a gente veio, não tinha. Cara, olha que massa o cantinho da Nerf, velho. E tem esse brinquedão, que é novo, né? A parte toda da Nerf, na real, é novo. E tem esse brinquedão, que gira e anda pra lá e pra cá, velho. Eu não sei nem se eu... Deixa eu ter coragem de, cara. Vamos ver. Vamos entrar ali dentro, ali que tem vários brinquedos top. E a gente vai passando aqui, ó, pela parte do Cowboy. E já vou avisando vocês que tem lugares que tá tocando música. Então, provavelmente, eu vou botar uma música de fundo, pra não dar direitos autorais. Que o YouTube pega muito essa parte de direitos autorais. Aventureiros, entrando aqui, o negócio já começou a andar, olha ali, ó. Ele vai girando, vai lá em cima, volta, passa por aqui, vai lá em cima e volta. Olha que loucura, velho. Não sei se eu vou ter coragem. Essa parte que a gente vai entrando aqui, são vários restaurantes. Tem até uns brinquedinhos ali, ó. Mas é mais restaurante, pelo que eu tô vendo. Meu, esse aqui é muito massa, olha. É tipo a xicrinha, com vários... Olha aí, ó. Com várias arminhas de água que tu vai atirando nos outros. E quem tá aqui fora, pode atirar nos outros lá dentro também. Olha que legal, velho. Ó, esse aqui é massa, velho. A gente vai ir nesse de água, banheiro. Porque a fila tá bem pequenininha, então fica bem fácil pra gente. Olha ali, ó. Eu vou botar a GoPro na cabeça pra vocês terem a visão que eu vou ter ali dentro. Bora, bora, Carol. Vamos molhar todo mundo. Bora. A ideia é girar o negócio e molhar o povo, então bora. Meu Deus. Vamos lá, né, fazer o quê? Nossa senhora. Olha ali, sol a cabeça. Cadê o povo? Meu Deus. Ventureiros do céu, olha isso. Tomei um segundo banho. Tomei um banho naqueles massa. Pô, foi bem nos meus olhos, na minha goela que foi direto. Pelo menos refresca, porque, meu Deus, tá calor o negócio. Ventureiros, agora a gente vai até ali a parte da Hot Wheels, que abre a uma e meia e agora já tá quase no horário. Pra gente não perder tempo. ir lá, ver os carros e descer de novo pra gente poder ir na da North ali, o que fica girando ali, que eu até agora não sei o nome. E depois a gente vai nessa roda, nessa roda gigante não, nessa montanha russa aqui, ó. Aí foi a última vez. É, a última vez eu não fui, fiquei com medo. Mas dessa vez a gente vai, vou botar a GoPro na cabeça e vocês vão ter a nossa visão, cara. GoPro é a melhor coisa da vida. É igual a Big Tower, a vista é maravilhosa, mas eu decidi... É, a Big Tower eu não vou nem pagando. Eu tento que eu vou ir, eu não decidi ir. Então vamos. Olha o banho. Irru! Aventureiros, a gente vai ali pra fila da Hot Wheels, porque se deixar pra ir na hora, flota. Daí a gente não consegue ir. E como a gente vai só um dia, tem que aproveitar o máximo. E se tu gosta de carro, tu tem que ir. A Carol era uma que quando veio, falou, ah, não sei o que, não vou gostar. Na hora, se apaixonou, né? Aham, muito mais. Então vamos lá, aproveitar, entrar, pegar uma sombrinha e passar um protetor solar, que a gente não passou nada de protetor solar. Tá calor, mas não tá aquele calor chato. Quando a gente veio, nossa, a gente derreteu, velho. Tava horrível. Nossa, tava horrível, vocês não tem noção. Hoje tá bem tranquilo, tá bem gostoso. Aqui tu chega na sombrinha aqui, nossa, dá até um lindo assim, ó. Aqui é o da Hot Wheels, olha que massa, velho. Pô, eu acho top porque eles fazem um negócio muito bonito, né? Não é tipo, ah, só o brinquedo, não. Eles fazem uma temática irada, linda, bem caprichada. Vamos lá pegar filinha, nem sei se tem fila, acho que nem fila tem, se Deus quiser. Não, tá só entrando, ó. A área do Hot Wheels não tem brinquedo. É, a área ali do Hot Wheels não tem brinquedo. É só os carros mesmo, o show dos carros. Na verdade, tem os carrinhos ali embaixo, né, pras crianças. Sim. Vamos lá. O bom é que tem esse negócio em cima, ó, que aí o calor da gente não passa. E vamos ver. Até na chuva dá pra ver tranquilamente. Até na chuva dá pra ver tranquilamente. Olha, aventureiros. Essa é a pista, ó. Ali eles pulam os carros, velho. É muito louco, é muito top. Nem parece de verdade, sabe? Parece brinquedo, velho. É lindo demais. E aí, gente. Aventureiros, esse dos carros, cara, é incrível, é muito legal, quem gosta mesmo, quem curte, até quem não curte, na verdade, se espanta vendo, sabe? Eu a primeira vez lá, eu amei, mas aqui é a mesma coisa de sempre, gostei de ver de novo, mas não... É o mesmo teatro, mas eu já fico ali, né? É massa demais, os carros fazendo... Gente, a gente pulou pra outro brinquedo, porque tem um show, a gente não veio a última vez que esse show tava fechado. Aventureiros, é esse aqui que a gente vai, é um show de água, sei lá... Que a gente não foi a última vez. Tava fechado a última vez, então agora vai ser a primeira vez que a gente vai ir nesse aqui, aproveitar as atrações que a gente não veio, vamos ver. Chegamos aqui no espaço, olha, vamos ficar aqui, ficar longinho, tem um espacinho pra nós, ó, vamos ficar aqui porque a gente tem uma visão melhor, eu acho. Visão nenhuma? Na verdade, estamos mudando o lugar, é reservado. Vamos pegar aqui, ó. Chamo muita gente para nós. Vamos lá. Aventureiros, foi muito massa. Muito massa mesmo. Vale a pena vocês virem. Mas vale a pena ainda, né, gente? É. Mostra umas coisas bem massas. Principalmente o cara ali com a besta, né? Cara, muito top. Agora nós vamos no cinema 3D. É mais infantil, mas como a gente não veio a última vez, como e agora? A última vez no São Milano estava em reforma, não estava arrumando alguma coisa. Vamos ir. Vamos ver como é que é. Aventureiros, aí estamos. E é uma cadeira bem louca, então o negócio se mexe. É, eu não tinha visto isso, não. É uma tiseira mesmo. Vamos lá, olha aí. É um cinema normal, um cinema 3D. Só que as cadeiras se mexem. Sim, porque senão não precisava de cintos. É, tem até cintos. Quando você viu, vai sair voando aqui. Aventureiros, agora nós vamos ver isso aqui, ó. Meu Deus. Eu não vou dizer que eu não vou pegar. Nossa senhora, eu vou dar a gopura na cabeça e vamos ver o que vai dar. Vou cagar de medo. É uma fila grande, mas é uma fila que vai mais de 20 pessoas dentro daquele negócio. O mundo é bastante. Aventureiros, eu acho que a gente não pode entrar com a roupa na mão. Se der a Deus, se não der, vai pular o beijo. Agora é nóis, velho. Ela tem que pedir mais, amor. Vamos. Aventureiros, agora aqui fora falando melhor. É muito massa. Muito massa mesmo, tá ligado? Vale muito a pena ir e não é tão... A Carol disse que é meio louca. Eu não sou de boa. É que a Big Power, ela não é louca, porque tu sobe lá de boa e não decide de boa. Então aqui tu vai 300 vezes na ponta, não tem como. Eu, que tava todo cagado de medo, fui de boa. Aventureiros, agora a gente vai no espetáculo do Beto Carreiro. Cara, é muito massa esse espetáculo. Vale muito a pena ir. A gente já foi. A gente quer ir de novo de tão bom que é. E a gente já finalizada por aqui. O último brinquedo do Entraço que a gente vai é esse. Porque a gente já foi em... Nossa, a Carol mesmo já foi em quase todos. A Carol mesmo que zerou o parque. E então, tipo assim, sabe? Eu vou gravar a realidade, a gente não vai ali mesmo. A gente vai aqui pro espetáculo do Beto Carreiro e bora, né? Porque eu sou o cara, sou o cara muito massa. Olha ali, ó. Estão guardando o helicóptero, cara. Olha que loucura. É isso, aventureiros. Deixa eu passar pra cá. Então, esse foi o nosso... Ou melhor, o meu aniversário com a Carol. Passa pra caramba. O dia foi incrível. Gravei um pouco pra vocês aí do espetáculo. E, gente do céu, a gente foi. Tá bom, ano passado. Não, esse ano lá no começo foi de um jeito. Já foi emocionante. Esse ano foi melhor ainda, cara. Coisa incrível. Eles guardam o helicóptero ali, ó. Achei que ele ia embora no aeroporto, mas não. Eles guardam ali no mesmo. Que loucura. Mas, Carol, irado demais, né? A Carol tá cansada. Véi, tu vem pra cá, te prepara pra caminhar. Tem que ir no mercado. Nossa, tem que ir no mercado. Eu quero açaí tomar uma cervejinha, né? Aproveitar o meu dia. A gente vai caminhar até o campo e ir no mercado. É, e então, né? Chegar a hora de dormir ali e capotar.